Esta introdução ao estudo do direito, que é a minha obra voltada àqueles que buscam conhecer o fenômeno jurídico, a historicidade do direito, os fundamentos pelos quais o direito se apresenta na sociedade, é uma obra voltada tanto aos alunos que estão na faculdade de direito, como também aos alunos que estão em outros cursos universitários e querem saber sobre as instituições do direito, em especial também voltada àqueles que estão na vida acadêmica, àqueles que estão na vida jurídica e que em qualquer momento desta sua trajetória dentro do direito buscam saber a respeito do conhecimento jurídico, naquilo que ele tem de fundamental na sua estrutura básica, histórica, social e mais que isto, para pensar os elementos da teoria geral do direito, como o direito e suas ferramentas se estabelecem no nosso tempo e como manejar estas mesmas ferramentas. Este livro tem uma estruturação que fiz em duas partes, uma delas que vai nos capítulos iniciais, do capítulo 1 ao 6º e concluindo, além destes seis capítulos iniciais, com o capítulo 15. Nestes capítulos eu busco estabelecer as bases pelas quais o direito se apresenta na sociedade contemporânea, como ele se estrutura, por que ele é assim, quais as determinações sociais que levam o direito e as instituições jurídicas a serem desse modo e mais que isso. Nesta primeira parte também explico neste livro como se pode pensar o direito nesta mesma sociedade contemporânea. Seria o direito uma arte, uma técnica, uma ciência? Se é cada uma destas visões, como isto se apresenta, como pensar estas modalidades de reflexão sobre o direito? Tudo isto é o primeiro bloco desta introdução ao estudo do direito. O segundo bloco deste meu livro, ele trata a respeito daquilo que muitos denominam de teoria geral do direito. Uma série de ferramentas, uma série de conhecimentos, uma série de instituições jurídicas, inclusive, que são mínimas para a compreensão, para a utilização do direito, para então transbordar este conhecimento para os tantos ramos do direito na prática do jurista, do seu cotidiano. Esta teoria geral do direito, nela eu me debruço neste livro, dos capítulos 7 para frente, até chegar ao capítulo 14. Esta obra, portanto, tem uma série de capítulos, uma série de tópicos com os quais vou desenvolver sistematicamente aquilo que se chama de teoria geral do direito. Esta obra, este livro, Introdução ao Estudo do Direito, ele atende, portanto, àqueles propósitos que são os fundamentais para quem quer cursar, para quem quer trabalhar, para quem quer aprender este conteúdo que, tradicionalmente, aqui no Brasil, se chama de Introdução ao Estudo do Direito ou de Introdução à Ciência do Direito. Este conteúdo, basicamente, gira em torno destes dois aspectos. O primeiro deles é a pergunta sobre o que é o direito, como ele se estabelece historicamente, como ele se dá socialmente e como se pode pensá-lo. Portanto, é o primeiro bloco deste meu livro. O segundo bloco é exatamente aquilo que se chama de teoria geral do direito, as ferramentas do próprio direito, assim se estrutura todo o saber do direito nesta disciplina, nesta matéria que se ensina, inclusive, nas faculdades, logo na entrada dos alunos de direito para cursar esta faculdade. Portanto, tradicionalmente, este livro é utilizado nas faculdades de direito logo no primeiro ano. Aquelas faculdades que lecionam, que dão a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito em um semestre, utilizam este livro nos 15 capítulos, dividindo-os pela metade, fazendo com que do capítulo 1º ao 8º se estude esta obra no primeiro bimestre e do capítulo 9º em diante para o segundo bimestre dessa matéria. E nas faculdades que lecionam Introdução ao Estudo do Direito no plano de um arranjo de matriz curricular de um ano todo, portanto, dois semestres, Então, esta divisão se faz dos capítulos 1º ao 8º no primeiro semestre e do capítulo 9º em diante para o segundo semestre. Tenho a felicidade de ver este livro sendo adotado por muitas faculdades do Brasil, inúmeros docentes, inúmeros profissionais do campo do ensino do direito trabalhando com esta obra com seus alunos. E esta obra, além desta utilidade didática, também tem uma utilidade a mais que é justamente a de fornecer instrumentais aqui no nível teórico para aqueles que já depois, inclusive, de terem passado por este ingresso no saber do direito, estas pessoas possam então beber destas reflexões agora já num nível profundo, que é o nível de teoria. Portanto, as instituições do direito devem ser aqui lidas no sentido de seus fundamentos teóricos, aquelas que são suas bases de compreensão, de pensamento, quais são suas leituras filosóficas possíveis. Esta obra, portanto, é tanto de ingresso na faculdade como também de acompanhamento de teoria para futuras pesquisas, investigações, trabalhos, textos, monografias, dissertações e teses e também para aqueles que buscam em nível de teoria, em nível de filosofia, compreender como se dá o direito na sociedade.